Dicas, dicas mulher, feito com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto, tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas pra gestante A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher, sempre a melhor dica O engenho D'Ontapro é conhecido no Brasil todo e tem tradição desde 1978 Na produção artesanal de suas cachaças, coquetéis e licores A D'Ontapro Bebidas oferece variedade com produtos de altíssima qualidade Aqui você encontra vários tipos de cachaças maravilhosas, como a Ouro, a Extra Premium 15 anos e muito mais Tem também uma enorme variedade de licores, coquetéis, vinhos, doces, geleias agridoces, antepastos, produtos personalizados e presentes E pra você que está assistindo o nosso programa Dicas Mulher tem promoção especial Venha até a loja, compre 100 reais em produtos e ganhe esse lindo copo shot personalizado Então anote esta dica, a D'Ontapro Bebidas fica aqui na Avenida Independência 604 Vem pra cá Estamos de volta aqui à clínica Inorp Ibero Então assim, está ao meu lado o doutor Germano O doutor Germano que fez as lentes de contato, gente Eu, eu fiz lentes de contato na minha boca E eu tinha muita dúvida, né Eu perguntava sempre pro doutor Germano Ai, será que vai ficar escuro? Posso tomar café? Posso, vai desgastar muito? Vai, vai, tipo assim, cair a lente de contato? Sempre tive dúvidas em fazer E o doutor Germano sempre falou Luciana, você merece umas lentes de contato, né Está na televisão, merece Gente, o dia que eu fiz as lentes Olha, eu indico muito o trabalho do doutor Germano Esse é o melhor trabalho que foi feito Tirei todas as minhas dúvidas E fiquei com um sorriso maravilhoso Então pessoal, conquiste um sorriso encantador Venha para a clínica Inorp Ibero Cresci, Perdi, compra os seus desapegos Vem pra Cresci, Perdi O bazar mais amado do Brasil Em dois endereços Rua Goiás, 1702 E Avenida Antônio de Ederixen, 315 Atenção mamães A Cresci, Perdi é uma loja multimarcas De artigos infantis novos e seminovos Nacionais e importados Além disso, aqui você também pode desapegar De produtos do mundo infantil Como roupas do 0 ao 16 E outros produtos como berços desmontáveis Carrinhos, banheiras, bebê conforto Colchões e muito mais Os produtos passam por uma avaliação E precisam estar higienizados E em ótimas condições Cresci, Perdi Paga seus produtos na hora Em dinheiro Ou se preferir Em vale compras Cresci, Perdi é uma franquia De bazar e outlet infantil Com mais de 100 lojas Espalhadas por todo o Brasil Aqui você desapega E faz suas compras Pelo menor preço Estamos de volta Aqui no Bar do Rubinho Esse restaurante Que você já conhece No Jardim Paulista E eu quero te dizer Que além das especialidades Que são peixes e frutos do mar Também tem carne Pra você Que aprecia, né Rubinho? Isso mesmo, Gabi Temos o famoso parmegiana nosso A picanha E um filé portuguesa Grelhado com legumes Espetacular É, delicioso mesmo E pra você que gosta De almoçar bem Durante a semana Aqui tem um cardápio Repleto de delícias Pratos executivos Feitos no capricho, né Rubinho? Isso mesmo, Gabi A partir de 14,99 Bom, e se você quiser vir retirar o seu prato Ou pedir pelo delivery O Rubinho também entrega aí no conforto da sua casa Aquela bacalhoada do fim de semana Também tá te esperando aqui, né Rubinho? Isso mesmo, Gabi Só vim pra cá Apreciadores de peixes e frutos no mar? Então anotem essa dica O bar e restaurante do Rubinho Fica aqui na rua Henrique Dumont 1326 No coração do Jardim Paulista Vem pra cá Há 10 anos no mercado A Timpane Aparelhos Auditivos Oferece conforto e qualidade de vida Para as pessoas portadoras de qualquer dificuldade auditiva Proporcionando novamente o prazer de ouvir Conheça o Lyric O único aparelho auditivo do mundo 100% invisível O Lyric é uma obra-prima da tecnologia auditiva E da microengenharia Tão pequeno que você esquecerá que está usando Ele é menor que a ponta do seu dedo E não é preciso trocar a pilha Com ele você pode dormir e tomar banho Além de praticar atividades físicas O Lyric se adapta de forma confortável no seu ouvido Tornando-se imperceptível de qualquer ângulo Para você e para os demais O design e posicionamento únicos Se adaptam à anatomia natural de seu ouvido Proporcionando uma qualidade sonora excepcional Em ambientes silenciosos e ruidosos A confiança e o profissionalismo que você espera Estão aqui na Timpane Aparelhos Auditivos Vem pra cá O Miguel Argento, consultor da Universo AGV Tem uma ótima dica e um recado importante pra você Que está sem seguro no seu veículo É isso mesmo, Miguel? Conta pra gente Na Universo AGV você está protegido De roubo, furto, colisão, incêndio, fenômenos naturais E cobrimos 100% da FIP Assistência 24 horas Carro reserva e proteção de vidros E tem uma vantagem, né Miguel? Isso, a vantagem principal é que nós não temos perfil Então não examinamos perfil E o principal, já fazemos carros a partir de 85 Sem análise no SPC e no Serasa, né? Correto, sem análise, SPC e Serasa É um perfil muito interessante isso É isso mesmo, faça a sua cotação agora mesmo E pra você que disser que viu no nosso programa Dicas Mulher Vai ganhar um desconto especial na primeira parcela Vem agora mesmo fazer parte do Universo AGV O seu bichinho de estimação merece o melhor O Armazém Animal é uma loja completa Com todos os produtos e serviços Para o bem-estar do seu melhor amigo Roberta, quais são os diferenciais aqui do Armazém Animal? Conta pra gente Bom, primeiro que a gente trabalha com um banho de qualidade Para os cães idosos e os cães debilitados A gente faz todos os tipos de tosa Na tesoura, na máquina A gente usa uma linha totalmente profissional A gente faz hidratação e desembolo E a gente tá esperando todo o pessoal da região Que às vezes vem trabalhar pra cá Ou vem visitar algum parente Pode trazer o pet e tomar banho também E tem também o banho medicamentoso, né? Isso, é quando o veterinário prescreve Algum tratamento específico pro cão É só o cliente trazer o shampoo E a orientação do veterinário Que eu passo tudo pras meninas E o banho é feito como é prescrito Proporcione ao seu bichinho de estimação Produtos de qualidade E aquele atendimento diferenciado Venha já para o armazém animal Essa é uma ótima dica pra você que tem pet O Bull Taxi Pet é o mais novo serviço de táxi Para o seu pet aqui em Ribeirão Preto Hélio, de onde surgiu essa ideia maravilhosa? Legal, Gabi A ideia surgiu de pesquisas que nós fizemos Em busca de um serviço como nós estamos propondo E vimos a necessidade A carência de Ribeirão Preto Com esse tipo de trabalho Então, qual é o nosso trabalho? É poder proporcionar a você, cliente A tranquilidade de poder entregar O seu animalzinho de estimação Os nossos filhos, como nós chamamos, né? Para ir até um pet Ou até uma clínica Com tranquilidade, com segurança Num carro totalmente adaptado, Gabi E o Bull Taxi Pet não transporta somente cachorros, né Hélio? Sim, legal A gente até teve o cuidado De colocar Bull Taxi Pet E não Taxi Dog Para justamente abranger outros tipos de animais Então a gente transporta Cães, gatos, aves, enfim O animal que for necessário Desde que caiba na situação de pet É isso mesmo Então anote aí já o WhatsApp Da Bull Taxi Pet É o 99604-3131 Hoje nós estamos aqui no Cenourão de Bonfim Paulista E o Cenourão, você já sabe É mais que um hortifruti É uma loja completa Onde você faz suas compras Com todo conforto e comodidade O Cenourão é sinônimo de qualidade Bom atendimento e praticidade A loja de Bonfim é completa Tem estacionamento coberto com elevador Estacionamento de fácil acesso Para cadeirantes e idosos Aqui tem adega, empório, padaria Açougue, cafeteria Além da variedade em frutas, legumes e hortaliças Sempre fresquinhas Aqui você também encontra flores lindas Em arranjos Para você presentear ou decorar seus ambientes São cinco lojas em Ribeirão Preto Uma em Sertãozinho E essa que nós estamos hoje Em Bonfim Paulista Você também pode fazer suas compras Através do delivery Pelo site ou pelo WhatsApp Gostou da dica? Toda semana nós iremos mostrar Uma loja do Cenourão pra você Naturalmente saudável É o Cenourão Vem pra cá Eluane Dia Sorvetes Doze anos de tradição e inovação Proporcionando mais sabor e alegria A sua família Eluane Dia Sorvetes Tem quarenta sabores de picolés tradicionais Pra vocês refrescar Os de fruta feitos com fruta de verdade Como limão, morango, tamarim do maracujá Goiaba e muito mais E os de leite, deliciosos com muita cremosidade Aproveite já as promoções Levando vinte picolés Você paga somente trinta reais E levando cinquenta picolés Você só paga sessenta reais E ainda ganha cartão fidelidade Experimente também os deliciosos esquimos Banana, menta, coco, morango e muito mais Todos com casquinha crocante Temos ainda linha diet Açaí e sorvetes de massa Retire ou peça pelo iFood A partir de cento e cinquenta picolés Eluane Diaz fornece o carrinho grátis Pra sua festa e evento Eluane Dia Sorvetes Tradição, qualidade, variedade Em dois endereços Jardim Irajá e Jardim Paulista Vem pra cá Estamos de volta A Churrascaria Bandeirantes Essa churrascaria Pra você Que adora um churrasco Autêntico Tradicional Gaúcho Genuar está aqui Pra falar um pouco mais pra gente Né Genuar? Isso Clientes venham Você que mora em Ribeirão Você que mora na região Venha saborear O nosso rodízio Que é muito bom Carnes nobres Selecionadas As melhores carnes De Ribeirão Preto Isso mesmo Ingredientes selecionados De procedência Tem aqui Uma pista Maravilhosa Buffet Completo Pista fria E pista quente Pra você também Que adora uma salada Gente É delicioso Então Genuar Convida o pessoal de casa Pessoal Podem vir Que aqui a gente está Sempre cuidando Do distanciamento Todas as normas Da vigilância sanitária Então você vai se sentir Em casa Isso mesmo Churrascaria Bandeirantes O prazer em servir bem Vem pra cá O bar da Dona Celina É referência Em Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Porções deliciosas E aquela cerveja Bem gelada também Lucas Esse bar já é tradição Aqui no Parque dos Bandeirantes Conta pra gente Mais um pouquinho Faz 20 anos Que a minha mãe Começou aqui Queria convidar vocês Pra vir comer outro resminho Cerveja gelada Os amigos, clientes, colegas Tudo comparecer aqui Uma delícia Aquelas porções também Muito deliciosas Além do Torresmo Que é carro-chefe da casa Tem o quibinho Tem o frango a passarinho Filé de tilápia Tem mandioca frita Espero todos vocês aqui Então anote esta dica O bar da Dona Celina Tem a combinação perfeita Que os ribeirão pretanos adoram Cerveja gelada E comida de boteco Venha você também Provar o melhor Torresmo de Ribeirão E região Aqui no bar Da Dona Celina Vem pra cá Dicas mulher Sempre é melhor dica Situada no Shopping Santa Úrsula Ótica Gentil Reúne estilo E bom gosto E oferece o que há De mais moderno Em óculos de sol E óculos de grau Tiffany o que a Ótica Gentil Preparou pro pessoal de casa Pra este mês Estamos com promoção De 10 a 50% de desconto E esse desconto vale Para as armações de grau É isso? Isso mesmo Armação de 350 No valor de 150 Gabi Gente Um desconto de 200 reais É isso mesmo Tem que aproveitar E tem também promoção Para óculos de sol Temos sim Temos óculos de sol A partir de 98 reais Vem aproveitar As promoções Venha para a Ótica Gentil Para ver E ser visto Vem pra cá Dicas mulher Sempre é melhor dica Que tal fazer de 2021 O ano da sua virada Então chegou a hora De você comemorar Afinal Fevereiro É o tão esperado Aniversário Emagrecentro E quem ganha o presente É você Adquirirá um pacote Ganha o outro De presente Ou seja Você terá o pacote Em dobro E aí? Já decidiu Como você vai estar Daqui 5, 10 Ou 15 semanas? A Vera Alice Eliminou 13,5 kg Em apenas 5 semanas O Thiago Eliminou 28,5 kg Em 15 semanas Olha o resultado Da Daniela Que eliminou 26,6 kg Veja só o resultado Da Cecília Que eliminou 27,6 kg Não perca tempo Nem dinheiro por aí Venha fazer parte Desses resultados E mude a sua vida Você também O Emagrecentro Fica aqui na Avenida Independência 8,7,6 E o telefone 9,8183,7000 Pacote em dobro Emagrecentro Aproveite a sua oportunidade Vem pra cá Pedrinho Conta pra gente Como funciona o trabalho Da ONG LACUTESP Primeiro É um prazer Estar com vocês Agradecer a oportunidade Que você está nos dando De poder mostrar O que a ONG LACUTESP Faz na cidade De Ribeirão Preto E na região A ONG Já tem 12 anos De formação LACUTESP Significa Lazer Cultura Esporte A gente atoa Nesses três campos E hoje em Ribeirão A gente tem oito núcleos Em parceria com a Prefeitura E a Assistência Social Onde a gente dá O contraturno escolar Com esporte E recriação E em Jardinópolis A gente também tem um núcleo Que trabalha com idosos Com vôlei adaptado E aeróbico adaptado E todo ano A gente faz uma corrida Da melhor idade Acima de 50 anos Também Totalmente gratuito Através de lei de incentivo E de apoio de patrocinador Então você também Pode fazer a sua contribuição Para a ONG LACUTESP Pelo telefone Ou pelos dados bancários Que estão aparecendo aí na tela Há mais de 20 anos no mercado A tradicional Ribinites Comércio de Tecidos É a maior e melhor loja Especializada em tecidos Da Avenida Saudade Edmilson E para o mês de fevereiro Estou sabendo que tem muitas novidades Conta para a gente Muita novidade As novidades que está tendo na Ribinites É a lese 100% algodão Fibra natural Excelente para o nosso clima De Ribeirão e região E a viscose estampada Linda com bom caimento E alta qualidade Isso mesmo Só vir para a Ribinites Porque aqui está recheado de novidades E tem também estilistas no local Né Ed? Isso Temos dois estilistas no local Para ajudar a desenhar E criar o seu look E tem também o site Para você que prefere fazer suas compras No conforto da sua casa Qual é ele? É www.ribinitestecidos.com.br Pensou em moda? Pensou em tecidos? Vem para a Ribinites É isso mesmo Além dos tecidos variados Aqui também tem itens de cama Mesa e banho Então anote esta dica Aqui na Ribinites Você encontra tecidos de qualidade E o melhor preço do mercado Ribinites Tradição em tecidos Vem para cá Esse lugar magnífico Você já conhece bem Eu estou falando do maior shopping De flores da região A Pronta Flora Garden Center São 20 mil metros quadrados de área Onde você encontra as mais lindas flores e plantas Além de acessórios Para decoração de sua casa E seu jardim A Pronta Flora Reúne a beleza das flores e plantas Em um cenário de natureza exuberante Esse shopping das flores fica bem perto de você Aqui na Pronta Flora Você também encontra arranjos lindíssimos Para presentear Ou para decorar seus ambientes Olha esse Que coisa mais linda Aqui na Pronta Flora Também tem uma lanchonete com várias delícias Uma ótima pedida É o pastel frito na hora E um caldo de cana bem gelado Venha passar bons momentos em meio a natureza Aqui na Pronta Flora Garden Center Que fica na saída do quilômetro 295 da Anguera Sentido Cravinhos Na marginal direita O Bar do Peixinho faz sucesso entre as pessoas Que procuram um ambiente descontraído E uma ótima gastronomia Com as melhores porções de peixes E frutos do mar De Ribeirão e região Renan, estou sabendo que tem novidades Aqui no Bar do Peixinho Conta pra gente Claro, a novidade que nós temos aqui É Happy Hour do Peixinho Pra você Das 17h às 20h Uma caneca de chope maravilhosa Por R$ 3,50 A tábua de petiscos do Happy Hour Verão do Bar do Peixinho Leva bolinho de bacalhau Linguiça De ló De ló Mandioca Batata E cebola frita Para duas Quatro Ou seis pessoas Tem drink também né Renan? Tem, tem um drink Caipiroska de morango com limão Maravilhosa E pra você que é fã de sobremesa Tem um cheesecake no capricho Esperando você Vem pro Bar do Peixinho O tradicional Da Luiz Barreto Vem pra cá Você sabia que a maioria das mulheres Usa o sutiã de forma errada? A Mister Langerie tem consultoria personalizada Para ajudar você a encontrar Um modelo perfeito para o seu biotipo Pesquisas mostram que 90% da sustentação E conforto do sutiã Depende de como ele veste nas costas E encaixa no bojo O sutiã ideal não pode subir nas costas Nem apertar Os seios precisam preencher toda a taça Sem sobrar espaço no sutiã Assim você terá conforto e segurança Na Mister você encontra sutiãs De várias marcas e modelos Pra você que precisa de tamanho de bojo Diferente de tamanho de costas São inúmeros modelos de sutiãs Básicos para o dia a dia Com ou sem bojo Reforçados com modelagem clássica E também os modelos de microfibra Que ficam confortáveis Como se você não estivesse usando nada Nós somos diferentes Cada corpo com sua proporção E suas medidas Descubra o sutiã ideal Pra você aqui Na Mister Lingerie Vem logo pra cá O filé parmegiana mais famoso De Ribeirão e região Está aqui No bar e restaurante do Nelson Traga sua família Seus amigos E venha provar os melhores pratos No almoço E no jantar E pra quem não conhece Essa é a Dona Neuza Famosa porque foi ela Quem criou todos os pratos Aqui do bar e restaurante do Nelson Dona Neuza Vamos convidar o pessoal de casa Pra vir até aqui Venho pra conhecer os nossos pratos Que são maravilhosos Inclusive o carro chefe Que é o parmegiana É o melhor de Ribeirão e Redondeza Se você preferir Faça seu pedido pelo delivery 3519 3010 Ou peça pelo iFood Que o bar e restaurante do Nelson Entrega aí No conforto da sua casa Tradição de mais de 20 anos Em servir bem O bar e restaurante do Nelson Fica aqui Na rua Prudente de Moraes 1313 Vem pra cá Lili Estética É o primeiro clube de estética Em alta tecnologia do Brasil Tássia, conta mais pra gente Da Lili Estética Que já é sucesso Aqui em Ribeirão Preto E em toda a região, né? Sim A gente tá com 3 unidades Aqui em Ribeirão Preto Vamos inaugurar a quarta Agora em fevereiro E o clube de estética Da Lili Estética Prevê que o cliente Ele pode se associar, né? E pagar mensalidades pequenas De 99,90 E fazer vários tipos de estética Durante o ano todo Então é uma oportunidade Pro cliente Cuidar do bem-estar Da saúde E também se pagar Pequenas parcelinhas Tássia, e a Lili Estética Já está em quantas cidades? Hoje, Gabi, nós já estamos Em São José do Rio Preto Franca, Campinas Venha você também conhecer A Lili Estética Beleza, inteligente Vem pra cá Estamos de volta Ao consultório do Dr. Juan Selemi E hoje nós vamos falar Do apertamento de dentes O bruxismo Dr. Bruxismo Tem cura? Exatamente Hoje cura não temos Mas temos tratamentos paliativos Que podem resolver E amenizar Em grande parte O nosso sofrimento Especialmente esse ano Que passou 2020 Com essa pandemia A gente tem Encontrado muitos pacientes Com muito estresse Muita situação De apertamento Dos dentes Bruxismo dos dentes E a gente consegue Tratar ele sim Aproveite que a avaliação Aqui no consultório Do Dr. Juan Selemi É gratuita Valorizando então O seu sorriso E o seu bem estar Venha para o consultório Do Dr. Juan Selemi Cirurgião Dentista Oferecendo sempre o melhor Para os seus clientes No restaurante Sabor Caseiro As refeições são deliciosas Para deixar seu almoço Muito mais prazeroso O restaurante Sabor Caseiro Oferece muita comodidade Aos seus clientes Se você quiser A facilidade de almoçar Em casa Ou no trabalho O restaurante Sabor Caseiro Também entrega marmitas E marmitex São várias opções Basta escolher A que mais se adequar Ao tamanho da sua fome É só ligar Sem taxa de entrega Lembrando que o Sabor Caseiro Serve um delicioso açaí O dia todo Até as nove da noite A tradicional e deliciosa Comida Caseira Você só encontra aqui No restaurante Sabor Caseiro Venha conhecer Faça da sua comemoração O acontecimento do ano O Espaço Santa Felicidade É um salão de festas Com uma equipe capacitada Para tornar o seu evento único Comemorar sua festa de 15 anos Junto de seus amigos Queridos e familiares É uma das melhores lembranças E uma celebração inesquecível Aqui no Santa Felicidade Esse sonho é possível Aqui tudo é personalizado Feito do jeito que você desejar Recepção DJ Decoração Pista de dança com LED Bartender E muito mais A festa de debutante Marca um momento único E muito especial Na vida de uma menina Comemorar os 15 anos É uma tradição de muito tempo E um evento cheio de simbologia O Espaço Santa Felicidade É uma excelente opção Para você comemorar momentos especiais O seu sonho da festa de 15 anos Vira realidade Aqui no Espaço Santa Felicidade Vem pra cá Dicas mulher Sempre a melhor dica Há 18 anos A Quitanda da Sônia É tradição no Jardim Irajá E oferece frutas, verduras, legumes E comidas prontas De muita qualidade Aqui as frutas, verduras e legumes São selecionadas e bem conservadas Mantendo sempre a qualidade dos produtos Você também encontra Legumes picadinhos Salada de frutas Caldos e sopas Lagarto ao vinagrete Salada de grão de bico Berinjela caponata Batata curtida Giló ao vinagrete Deliciosos doces caseiros E toda a linha em mercearia As comidas prontas da Quitanda da Sônia Você também encontra nos três postos Antônio Martínez Lembrando que a Quitanda da Sônia Tem estacionamento ao lado Quer saborear frutas, legumes e verduras De muita qualidade? Então vem a Quitanda da Sônia Aqui no Jardim Irajá Dicas mulher Sempre a melhor dica Quer conhecer o uso do biomagnetismo No equilíbrio do sistema imunológico? Então vem comigo Que eu vou te apresentar O trabalho da doutora Denise Ferreira de Menezes O biomagnetismo é uma técnica terapêutica Criada pelo médico doutor Isaac Góes Duran E consiste no uso de imãs Que atuam sobre células do corpo Proporcionando equilíbrio energético E regularizando o pH Potencial de hidrogênio Afim de eliminar bactérias Fungos Parasitas Vírus que causam doenças E disfunções dos órgãos Tratando um vasto número de doenças Ou patologias É realizada uma avaliação Que traz informações individuais Oriundas do corpo físico e emocional Os pontos são identificados e neutralizados na própria sessão O biomagnetismo é um tratamento não invasivo e sem dor Podendo ser aplicado em todas as idades O tratamento pode ser feito à distância Chamado de telebioenergética Que se utiliza da intencionalidade Para transportar informações eletromagnéticas De um corpo para o outro Basta uma pessoa para representar a outra Chamado de antena Este recurso pode ser utilizado também em animais Para mais informações Entre em contato com a doutora Denise Ferreira de Menezes Pelo telefone 3636 4770 Essa é a dica Agende já o seu horário E conheça todos os benefícios do biomagnetismo Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, sempre a melhor dica Vem com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio Pode estar aí bem perto Tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho Dicas para a sua casa Dicas pra gestante A melhor dica para a sua maquiagem Sua roupa, dicas pro bom restaurante Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher Dicas mulher, a melhor dica Obrigado.